Adeptos do Candomblé fizeram hoje uma manifestação na Câmara de Vereadores de Salvador para protestar contra o projeto do vereador Marcel Moraes, que prevê a proibição do sacrifício de animais em rituais religiosos. Representantes dos terreiros dizem que a proposta interfere numa tradição ancestral. Na Casa Branca, um dos mais antigos terreiros de Candomblé do país, as galinhas são criadas soltas nos quintais. O abate das aves e de outros animais faz parte dos rituais. Nós não fazemos mutilação nem sacrifício, nós fazemos oferendas. E estas oferendas de vegetais, de grãos, de frutas e de carne são distribuídas com a comunidade, depois de sacralizadas, são distribuídas pela comunidade, inclusive pessoas que vêm aos terreiros se alimentar desta carne como única alimentação do dia. Mas um vereador de Salvador quer impedir o sacrifício e a mutilação de animais em rituais religiosos. Os adeptos do Candomblé dizem que a proposta de lei interfere numa tradição ancestral. Não se pode mudar costume, não se pode mudar cultura, simplesmente porque o vereador decretou uma lei. Lei é essa que ele não viu ninguém da outra parte. Quem pratica as religiões africanas do culto aos orixás garante que os animais mortos nos rituais servem como alimento. Essa carne toda reaproveitada, que é apenas o mínimo que é dedicado ao orixá, o restante é aproveitado para nos alimentar, socialmente. Hoje nós temos uma estatística que aumentou muito a frequência no Candomblé depois de 10 horas da noite. Por quê? Porque as pessoas de fora vêm para comer. Então nós não jogamos nada fora, tudo é reciclado. É uma religião que trabalha com a natureza. É da natureza para a natureza que nós trabalhamos. Com todo respeito. Candomblé não tem nada disso. Porque eu que me admiro, ele sendo um vereador, né, está ainda num dia de hoje se preocupando com uma coisa tão divina que é o Candomblé. É a natureza. Adeptos do Candomblé fizeram hoje uma manifestação na Câmara de Vereadores. O autor do projeto, que foi eleito como defensor dos animais, diz que vai mudar o texto da proposição para tentar restringir o alcance da lei. O projeto de lei é voltado às pessoas que utilizam o animal por inteiro, oferecendo e matando o animal por inteiro. As religiões de matriz africana, sabemos isso, não deveria estar ofendida, porque o projeto não vai de encontro a ela, já que a religião de matriz africana pega o animal, oferece uma parte e a outra parte do animal é comestível. Aquelas pessoas, aquele tipo de religião que pega o animal a troco de nada, colocando em cruz de lado os animais mortos.